E agora é hora de falar sobre o mundo da bola. Celso Guinder, a gente começa falando sobre o Santos. Isso mesmo, Samuel Sintra. Vamos falar sobre o Peixe que ontem jogou na Vila Belmiro lotada. Casa cheia, o torcedor feliz da vida, achando que o time ia vencer a partida jogando contra o Goiás. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o time perdeu por 2x1, encontrou muitas dificuldades. E a torcida, como você falou na abertura do jornal, está meio a pé da vida com o técnico Lisca. Por quê? O time só está disputando o Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem toda semana para treinar, para fazer rendimentos, preparação física. E a equipe está ficando cada vez mais longe do G6, cada vez mais longe do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. A derrota ontem contou com dois gols do Pedro Raul, o segundo gol, uma pintura, um golaço. O Sávio foi quem descontou para o Peixe. Com o resultado, o Alvinegro Baiano deixa a nona colocação e vira o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. O Goiás subiu da 11ª posição para a nona, com 35 pontos, ultrapassando o Peixe. Olha, o jogo aconteceu sob chuva, com temperatura em queda, e a partida teve, portanto, momentos interessantes para as duas equipes, mas foi o Goiás que dominou as maiores chances durante toda a partida. Bom, o próximo duelo do Peixe vai ser sábado, dia 10, agora, contra a equipe do Ceará, na Arena Castelão. E o Goiás vai jogar contra o Flamengo, lá na sua casa, no Estádio da Serrinha. E, é claro, a gente fica na expectativa de dias melhores para o Santos aí, que está tendo dificuldades, né, Samuel Sintra? Pois é, o Santos tem agora, é claro, toda essa esperança, expectativa de melhorar aí no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que lhe resta, e a pressão está grande por parte da torcida. Então, nós vamos dar ситуantação. Amém.